E agora? O que passou, às vezes a gente esquece Hoje eu estou amando você O que passou, às vezes a gente esquece Hoje eu estou amando você Vem, e você me ama Vem comigo pra morar em algum lugar Pra me tirar essa saudade do meu peito Que há muito tempo ela vive a machucar Pra me tirar essa saudade do meu peito Que há muito tempo ela vive a machucar Aí andando pelas ruas das virais Eu fui parar bem pertinho da estação Mas ao chegar pra encontrar com ela Fiquei sabendo que saiu outro homem Mas ao chegar pra encontrar com ela Fiquei sabendo que saiu outro homem Fiquei sabendo que saiu outro homem Fiquei sabendo que saiu outro homem Eu posso probablyar bem tido